Fala galera, antes de começar o vídeo aí, muitos pedem para me mostrar a minha tralha de pesca, que é uma tralha simples, certo? Olha aí ó, eu valorizo muito as varinhas de bambu, tenho três telescópicas arremendadas, a bolsa que vai, as panelas, o facão, o baldinho de ceva e o tripé, pessoal, muitos acham que eu tenho uma tralha boa, mas essa aí é a minha tralha, que eu gosto muito dessa tralha e valorizo muito a varinha de bambu, então tá aí para quem pediu muito para me mostrar isso, tem muito tempo que alguém está me pedindo e tá aí ó, o tripé ali ó, meio remendado aqui, mas é assim que a gente pesca mesmo, modo simplesão, sem muita coisa sofisticada, beleza? E é isso aí, vamos para o vídeo. Peguei, é trairão, é trairão, como é que eu vou puxar forte, velho? Meu Deus do céu galera, meu Deus, eu vou ter que entrar, vem 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 vem, reventa não, reventa não, reventa não, reventa não, reventa não, olha aí, galera, galera, tá gritando, nooo, olha isso aqui cara, meu Deus, deixa eu ver se tá gravando, tá gravando? Tá gravando, cara, olha isso, é bruto, bruto, hein? É grande, poxa, traíra, moço, tá parecendo traíra, poxa moço, fala rapaziada, vamos iniciar mais um vídeo no canal, o Ruben aqui trazendo nós aqui, qual que é o seu nome? Muito bem, Kierigo. Kierigo, nome diferente, o meu nome eu nunca ouvi falar, é Elivander, pois é, o meu é o único no mundo, minha mãe colocou esse nome em mim, Elivander, eu não sei se ela não sabe a origem desse nome, não sabe se é produto de pet shop ou de veterinário, entendeu? É isso aí, manda, qual que é o nome dos seus filhos? Klayson e Kierigo. Klay, como é que é? Klayson e Kierigo. É isso aí, é um abraço pra vocês aí que eu não vou saber falar não, eu tô com o Diogo aí também, ó. E galera, mais uma vez aí no vídeo. É isso aí, vemos aqui pra nós pegar aqueles peixinhos daquele jeito, pessoal, é isso aí. Ai, deixa eu sair aqui. Muito bem, eu vou deixar o Diogo e o Elivander. E o Elivander aqui. Um abraço. Já pega um peixinho pra nós aí. Confere lá que você vai aparecer lá. Exato, vou conferir no vídeo depois. Então, um abraço, um abraço. Rapaziada, olha aí como é que tá hoje aí, ó. Deu uma chuvinha boa esses dias, deu essas negócios verdes em cima da água, a gente viu muito peixe correr ali, tô com naré, traíra. Tá aí o Diogo aí mais uma vez com nós. Mais uma vez no canal aí, rapaziada. Vou pegar um suco narézinho pra ele. Hoje parece que vai dar. Tá com cara, né? Que vai dar. Pra aquele dia deu bom, hoje vai dar melhor ainda. Meu Deus. Ah, meu irmão. Esse aqui é show de bola, com certeza. Tá melhorado, né? Rapaziada, aguarda. A guarda aí que vai ser. Ah, tá no meu. Tá no meu. Cheguei, cheguei. Cheguei. Olha aí, galera. Carazão. Rapaziada, que show. Tá no meu, galera. Pegamos. No meu tá. No meu. Vamos, deixa o peixinho. Deixa levar também. Peguei. 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 Ai, peguei. Olha só, carazão, carazão. Olha o tamanho, galera. Olha o tamanho. Olha o tamanho do bruto. Você vê que os grandes, quando vêm, eles vêm... E só o grudo já era. E só o grudo já era. Vem sem frescura. Tá tranquilo. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Pequeninho. Pequeninho. O que é isso? Ih, olha aí. Olha aí, galera. Já com dar, mano. Já com darzinho grandinho. Se não, pega dentro de pequenininho. Só pega os... Já dá o frito, não, Ju? Já dá o frito, não dá não? Já dá o frito, já. Dá pra almoçar, né? Acho que é só você fisgar, hein? Ó, ó. Pegou, pegou. Pegou, hein? Nossa! Bruto, hein? Bruto, hein? É grande? Puxa. Não, é traíra, moço. Tá parecendo traíra. Puxa, moço. Anda, 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 anda. Tira logo, véi. Você tá moscando aí, mano? Você não tá muito... Você tava moscando aí no trairão, pessoal. Olha aí. Ele moscando. Ih, cortar sua linha. Olha aqui. Engolhou o azul. Segura aí. Pessoal, ia cortar a linha dele, hein? Ih, já tava nas últimas. Eu falando, puxa, puxa e você moscando, hein? Hein? Olha lá, olha lá. Pronto. Soltava nunca na vida. Não soltava, mas o anzol você ia perder, véi. Tem que pegar a faca, mano. Galera, olha o trairão. Ele moscando no trairão aí, pessoal. Moscando no trairão. Peguei. É trairão. É trairão. Como é que eu vou puxar forte, véi? Meu Deus do céu, galera. Meu Deus, eu vou ter que entrar. Vem, 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 vem. Rebenta não, rebenta não. Rebenta não. Rebenta não, galera. Olha aí. Galera, não tá gritando. Nossa, olha isso aqui, cara. Nossa, essa é bonita, hein, velho. Meu Deus, deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando? Tá gravando. Caraca. Olha aqui onde o anzol pegou. Olha aqui. Caraca, essa aí não soltava, não. Rapaziada. Ou essa é bonita, né? Nossa, vem no meu dedo não, filha. Cadê a faquinha? Cadê a faquinha? Tirar isso aqui, senão come meu dedo aqui. É que ela se colocou no... Tá aqui, cadê? Tá no chão. Aqui. Perigoso deixar esse trem no chão. Isso é bonita. Galera. Galera, galera. Tomar cuidado aqui, galera, pra não ferrar o meu... Nossa, cara. Maior? É maior do que a faixa daquele dia também, hein. Uai, é porque choveu, né? Tá saindo, tá dando bom. Aí, rapaziada. Trouxe uma batatinha frita pra nós. Só o ouro. Aquele franguinho pra nós não passar fome. Da outra vez, né? Ficou com sede e com fome. E aí, hoje já rendeu, né, cara? E o dia nem acabou, né? Qual é a sua expectativa aí, o Diogo? Até o fim do dia? Acho que até o fim do dia, a gente bate mais uns três traídos, né? E aí, galera. O brutão. O narézinho. Eu pensei que era maior, porque o bicho veio tão grande da água. Foi seco, né? Ele veio seco na isca artificial. É difícil pegar aqui na isca, hein, artificial. Foi bom, deu pra brincar um pouquinho. É isso aí. Deu pra filmar um ataque, né? Mas tá valendo, né? Esse cara aí é show de bola. Tá rendendo, galera. Tá rendendo. Nossa, agora eu vi um ali. Nossa, atacou aqui. Meu Deus. Nossa, mano. Não é só um que tem aqui, não. Mas eles não estão dando conta de acertar a isca. Eu tô puxando rápido demais. Não sei trabalhar a isca. É, rapaziada. Começou a chover. Bom demais. Pescando e chovendo. Show de bola. Mostra lá os peixinhos que nós já pegamos, Diogo. Levanta a fieira lá. Ainda a pescaria não acabou, não. Mas, galera, vamos encerrar a pescaria por aqui. Puxa devagarzinho aí. Não deu. Levanta, pô. Tá fraco. É porque tá amarrado, Zé. Não dá. Nada, não. Olha aí, pessoal. Extrairão. Tucunaré. Tilápia. Pacu. CD. Desencarado, né? Hoje rendeu bom, pessoal. Deu uns quantos quilos aí, será? Uns 4 quilos aqui. Saco. Eu ia falar um saco de cimiro. Saco de arroz. Uns 3,5, 4. Já garantiu frito, meu brother? Já. Dá pra fazer o almoço e a janta aqui. Pessoal, nesse vídeo não teve frito, certo? E eu espero que vocês tenham curtido. Peguei esse VJ aí de uma época aí. E logo mais aí a gente vai estar na ativa aí. Enquanto isso a gente vai empurrando e movimentando o canal do jeito que a gente consegue. E não rolou frito nesse dia por causa que lá é complicado você fazer um frito. De um lado não é proibido, de outro é proibido. E um dono acha que é o dono da outra parte. Por isso que lá não teve jeito de fazer frito. E lá também é sol o dia todo. E não tem nenhuma sombra, galera. Então eu decidi não fazer o frito lá e não fazer nada que faça fumaça e fogo naquele lugar. E eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Logo mais o carrinho vai estar arrumado pra gente pegar ativa até final do mês. No meio do final do mês a gente vai já ter arrumado e com certeza o frio já vai ter acabado. Pra gente voltar com tudo. Voltar com a ceba boa, com o peixe bom. E é isso. Tamo junto e até a próxima.